Oi, meu povo lindo! Tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bem? Vamos almoçar, pessoal. Gente, eu tô numa fome. Tô numa fome. Minha comidinha. Galinha, pouquinho, viu, gente? Vou estar mais me enchendo de comida, não. Galinha, arroz cortado, feijão, tá? Um dia pra tarde pra noite. Boa de marcar pra nós. Olha como eu tô. Suada. Hoje é aquele dia que eu como queta. Deixa eu falar pra você. A gente pediu pra marido comprar pescoço e pé, mas ele não teve tempo. Minha sogra viajou. Ele teve que ficar tomando conta. Da casa. Isso, anda. Eu tô no mundo. Ai, gente. Vamos almoçar. Tô feliz. Feliz, feliz, feliz. Feliz mesmo. Como o meu coração deu alto. Hum. 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 Um grande beijo aí pra... Meus novos inscritos. Que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos ao canal da Renan e Alinho. Tá quente, hein? Tá quente, hein? Foi chegando na academia. Tomei um banho. Fiz um cortado. Fiz a galinha. Só no fio de salada, né? Por que de ganha? Tem dia que... O fogão é uma benção, né, gente? Essa noite a dor do braço foi tanta, tanta... Que eu tive que tirar até minha lença. Que encheu minha mão. Bocite. 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 Tem dinheiro. Tudo causado? Esforço repetitivo. Ó. Secador. Tesoura. Alicate. Não fazia nada. Não fazia exercício. Não fazia nada, né? Acabei. Agora vou usar o seu. Ó. 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 Se cuidar. Não tem coisa melhor na vida, mas precisa cuidar, fazer exercício físico. Seja caminhada. Ó. Ó. Não posso comer, até ver lembrei. Começou aqui o cachorrinho, ó. É do bizinho, viu gente? Não é mesmo não. Vamos lá. 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 Vamos lá.